Olá, amigos do meu canal no YouTube. Meu nome é Demóclis Rocha, sou professor de matemática, e neste vídeo eu conversarei um pouco com vocês sobre trigonometria no triângulo retângulo. Vamos lá. Para começar, eu gostaria de destacar que um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. O lado oposto a esse ângulo, o maior lado, é chamado de hipotenusa. Os outros dois menores são conhecidos como catetos. Quando a gente fala de triângulo retângulo, a gente não pode deixar de lembrar que existe o Teorema de Pitágoras, que afirma que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Bom, dito isso, vamos para seno, cosseno e tangente, que são algumas funções trigonométricas mais básicas e por onde a gente começa. Vamos lá. O seno de um ângulo, assim como o cosseno de um ângulo, vão ser frações, certo? E no denominador dessas frações vai estar sempre presente a medida da hipotenusa do triângulo retângulo. Então, aqui, você está vendo aqui, aqui e aqui também. Beleza. A parte de cima, o numerador dessa fração, vai ser determinado da seguinte maneira. Eu gosto de lembrar assim, seno começa com SE, SE lembra separado. Então, você olha para o ângulo. Existem dois catetos, o que está separado do ângulo e o que está colado no ângulo. Veja esse cateto aqui. Ele está juntinho do ângulo. Está aqui o ângulo e está aqui ele. Então, a gente diz que ele está colado. Esse aqui a gente diz que está separado. O seno vai ser o cateto separado sobre a hipotenusa. O cosseno começa com CO, vai te lembrar colado. Então, é o cateto colado sobre a hipotenusa. Então, C sobre A, no caso aqui. Já a tangente vai ser uma mistura do seno com o cosseno. Vai ser o separado sobre o colado. Então, no caso dessa figurinha, B sobre C. O separado sobre o colado no ângulo. Eu falo assim, separado e colado, porque eu acho mais fácil de memorizar dessa maneira. Mas a nomenclatura oficial é dizer que o cateto separado é o cateto oposto ao ângulo. E o cateto que está juntinho do ângulo, colado no ângulo, a gente chama de cateto adjacente. Exatamente. Então, você pode chamar da forma que você preferir. Mas lembrando que o padrão é chamar de cateto oposto, cateto adjacente. Na prática, eu faço uma mistura dessas coisas. Mas o que importa é saber usar. Beleza? Então, professor, eu decoro essas formulazinhas aqui? Não. Você entende como mutá-las. Como escrever cada uma dessas frações. Porque nas questões, você não vai ter necessariamente a hipotenusa, com um Azinho, e os outros catetos B e C. Você vai ter números, você pode ter outras letras. Então, não adianta decorar essas letrinhas aqui, não. Você tem que entender como escrever a fração. A fração associada ao seno, cateto oposto sobre hipotenusa, ou separado sobre hipotenusa. O cosseno, o cateto que está colado no ângulo sobre hipotenusa. E a tangente, o cateto oposto ao ângulo sobre o adjacente. O separado sobre o colado. Pronto. Não se preocupe que à medida que você for treinando, resolvendo questões com esses assuntos, você vai se acostumar e vai ter um controle melhor sobre essas frações, sobre essas razões. Bom, seguindo em frente. Temos aqui a tabela com os ângulos notáveis. São os ângulos mais comuns, por isso que eles são notáveis. Porque a sua frequência nas questões e nos problemas é grande. E eles têm uma certa importância dentro da matemática, por isso são ângulos notáveis. Já que eles são importantes, é interessante que você saiba, de cor, memorizado mesmo, o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos. Então, para facilitar, a gente tem essa tabela com os ângulos notáveis, seus valores de seno, cosseno e tangente. Então, você vai escrever 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente. Para memorizar essa tabela, existe uma forma bem facinha. Olha como é que é. Você escreve 1, 2, 3 na primeira linha. Aí, na segunda, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Todo mundo sobre 2. A raiz, você vai botar no 2 e no 3. A raiz. Pronto. Você já escreveu as duas primeiras linhas. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Colocou a raiz no 2 e no 3. Pronto. Na tangente, é diferente. Você vai ter raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. É claro, galera, que essa é apenas uma forma de memorizar seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. A gente tem toda uma demonstração para provar que esses valores são, de fato, o que você tem aqui na tabela. No entanto, nesse momento aqui, eu estou interessado apenas em explicar para você como utilizar seno, cosseno e tangente para resolver as questões. E como é que você vai fazer isso? Você vai calcular seno, cosseno ou tangente, depende do que você precisar, na figurinha, no triângulo que a questão te der. E vai associar, vai igualar a fração que você obtiver com a fração que você tiver na tabela. Por exemplo, você calcula o seno de 30 no triângulo. Aí você tem lá B sobre A ou números no lugar, não é? Aí você vai lá na tabela, seno de 30 é 1 meio. Aí você pega e iguala. Não se preocupe que na prática você vai entender melhor. E onde é que a gente vai praticar? A gente vai praticar aqui, com essa questão da Universidade Federal da Paraíba. É, é uma questão do tempo que você tinha o vestibular tradicional. Mas nada impede de uma questão semelhante a essa aparecer na Unifor, aparecer na Fulvestre, aparecer no Enem. Porque é um assunto muito comum, um assunto muito explorado. Então, vamos em frente. A figura que você tem aqui é a representação de uma escadinha, essa parte aqui. E aqui, a parte do escorregador, por onde a criança sobe e por onde ela desce escorregando. A parte em azul é a parte que a questão te dá. E em preto foi o que eu já escrevi. Então, vou explicar o que a gente faz para chegar aqui na resposta. Bom, vejamos. Então, ele diz que o comprimento da escada é de 2 metros. Então, eu anotei aqui, 2. E ele pede, na questão, o comprimento aqui da parte do escorregador, que é L. Que a gente está chamando aqui de L. Na figura, ele não dá que essa parte aqui, digamos, uma coluninha que segura o escorregador, forma ângulos de 90 graus com o chão. Mas, nesse tipo de questão, a gente tem sempre que pensar dessa forma, né? As colunas, geralmente, vão formar ângulos de 90 graus com o chão. Eu digo geralmente porque tem gente que constrói as coisas sem ter esse tipo de preocupação, né? Bom, mas aí a gente imagina que aqui é 90 e 90, como eu indiquei. E daí? Para descobrir o comprimento aqui do escorregador, eu queria descobrir, primeiro, esse cateto aqui, porque isso aqui é um triângulo retângulo. Então, se eu descobrir esse cateto, a medida dele, eu faço o seno, né? Porque ele é o cateto separado do ângulo. E aqui você tem a hipotenusa. Eu faço o seno de 30 e vou encontrar nesse triângulo aqui. Mas, primeiro, eu tinha que descobrir o valor desse cateto. Eu observei que, como aqui era 45 graus, isso já tinha na figura, e aqui é um ângulo de 90. Se eu somo 45 com 90, dá 135. Ora, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Esses dois juntos, dá 135. Então, se eu tiro 135 de 180, percebo que dá 45. Em outras palavras, aqui em cima é 45 graus. Então, como esses dois ângulos aqui são de mesma medida, esses dois lados, esse e esse, também são de mesma medida. Então, se esse aqui eu tinha chamado de X, esse aqui também mede X. Esse é um triângulozinho, portanto, isósceles. Aí, alguém mais desesperado pode dizer, fala, professor, pensei que ele era um triângulo retângulo. Sim, ele é um triângulo retângulo, possui um ângulo de 90 graus. Mas, como ele tem dois lados de mesma medida, ele é também um triângulo isósceles. É mesmo, professor? É sim. Pronto. Cara, tu tem aqui a hipotenusa que mede 2, e tu descobriu que os dois catetos, cada um, deve ter medida igual à do outro. Então, aqui é X e aqui é X. Professor, vamos utilizar Pitágoras para descobrir a medida desses catetos? A gente pode fazer isso. Mas, como a gente está utilizando aqui seno, cosseno, vamos brincar aqui com o seno de 45, para poder descobrir o valor de X? Quer dizer, professor, que eu poderia utilizar o teorema de Pitágoras, mas o senhor vai utilizar o seno de 45 graus? Exatamente. Por quê, professor? Porque eu quero treinar seno, cosseno, tangente. Então, vamos por aqui. É? É. Então, seguindo em frente. Olhe para esse ângulo de 45. O que é o seno de 45 na figura? Vai ser o separado. Veja que esse é o colado. O separado sobre a hipotenusa. Então, é X sobre 2. Olhe o que eu escrevi aqui. X sobre 2. Isso é igual... Olha na tabela. Na tabela, o seno de 45 é raio de 2 sobre 2. Está bem aqui. Então, eu fiz aqui no triângulo e aqui é o valor da tabela. Pronto. Igualei. Ora, X sobre 2 é igual a raio de 2 sobre 2. Você pode cancelar esse 2 com esse 2 para concluir que o nosso X mede raiz de 2. Exato. X mede raiz de 2. O X é justamente o nosso cateto oposto quando você tem aqui o ângulo de 30 graus. Então, vamos utilizar o seno. Porque a gente usa o seno quando a gente tem o cateto oposto, o cateto separado. Então, seno de 30 graus. Na figura, como é que fica? O cateto oposto, que mede X sobre hipotenusa, que mede L. E na tabela? Vamos lá na tabela. Seno de 30 graus é 1,5. Então, você iguala. Pronto. X sobre L na figura, que é o seno de 30 graus. Cateto oposto sobre hipotenusa. separado sobre hipotenusa, por isso, seno. Então, X sobre L é igual a 1,5. Agora, é multiplicar em cruz e ser feliz. L vezes 1, L. 2 vezes X, 2x. Só que o X, você já sabia que era raiz de 2. É por isso que o L é igual a 2 raiz de 2. Porque o X é raiz de 2. Então, a gente conclui a questão. O comprimento da parte aqui do escorregador é 2 raiz de 2 metros. A alternativa correta para essa questão é a alternativa B. Agora, eu estou colocando aí para você ver uma foto da questão. Então, a questão era dessa forma. Tem todo um texto que você deve ler e tal. Mas só que aqui, na hora de resolver, eu foquei no principal, que era para poder explicar para você com mais clareza. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha sido útil para você. Se foi, clique em gostei. Adicione o vídeo aos seus favoritos, que você vai estar contribuindo mais com a educação aqui no Brasil do que qualquer político. Meus amigos, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!